ATRABITAR esquerda aqui ó Vamo lá! Eles mobilizaram Alvos da caçada identificados Liberados pra confusões Ótima questão Questão Cara, tem um monte de gente naquele prédio lá Questão Não, é o da cá aqui não velho, é o pais esquerda ali Eu vou chegar mandando um ataque a ele. Ah, vou quebrando. Acerto, viu? Acertou na aula. Cara, a morte não veio pra mim não, mas eu acertei ele. Ah, equipe eliminada. Não, cara, a morte veio pra mim sim agora. Não sei o que que tu fez, velho. Tu viu o tirinho no céu? Não, eu mandei um ataque. Aí. Bom. Cara, que tirinho que o cara tomou? A conexão tá bem. A conexão tá bem melhor, velho. Tem um maldito aqui, ó. Os cara correm igual um maluco, cara. Ah, cara, agora tu falou uma parada que eu não tinha parado pra pensar, cara. O tiro demora muito pra chegar nos outros, cara. Demora, velho? Eu te falei, pô. Cara, eu vou tomar essa... Tô ouvindo uns gritos aqui dentro, aqui. Cara, porque, tipo assim, quando tu bota munição explosiva na sniper pra ela matar contigo, o ruim da munição explosiva é que ela faz o tiro cair muito, cara. Aí demora muito pra chegar no cara. O tiro cai. Cara, eu tô ouvindo só uns... Ai. Hum, tô meio tiro, viado. Ah, não, viado. Cara, mate, 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 mate. Onde, 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 onde? Ali, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Ah, tu... Ah, tu tava aqui em cima. Soldado inimigo chegando. O amigo dele tá aqui. Eu já vi, né? Matei. Caio, entrei no red, não é um bom. Red Glitch, cedido. Ah, tá, quero. Ah, pega aqui, blindagem. Olha o corpinho, pô. Tomei. Ah, aqui, ó. Peguei o bizu. Na esquerda, aqui, ó. Olha lá, ó. Cara, eu mandei um ataque ali. Aqui, diabos. Ah, cê da puta, cara. Matei. O amigo dele tá aqui também, filho. O amigo dele do outro lado aqui. Safado, tá correndo por aqui. Tá correndo por aqui. Só tô escutando, gato. É um terraço, eu acho. Já era. Cara, deu tempo do amigo dele voltar. Lá, tá no céu. Aí, tá aqui, ó. Caindo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deu um de moloca aqui, ó. Ah, ele tá com o pessoal protecto. Ah, foi. Cara, o cara tá lá, velho. Sniper inimigo. É melhor ir pra zona segura agora. Aonde? Aquele sniper, ó. Não, sai daqui. O cara podia carregar correndo também, né? Mas tá bom. Podia, cara. Cara, no arzo nenhum ele recarregava correndo. Não, tá aqui. Não tenho certeza. Cara, tão sendo mirado. Ah, ele correu lá, ó. Ah, lá, 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 aqui, ó. Ah, ele subindo aqui, subindo aqui. São dois, são dois. São dois, cara. Ah, lá, ó. Derrubado, né, aqui. O outro correu mais pra frente. O outro continua correndo reto. Cara, foi mirado daqui pra trás. Tem loja aqui, não? O outro não tem, né? Ele desceu pra cá, se molde. Aqui, 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 ó. Que é um de nós, coisa dele aqui, ó. Ai, meu Deus, aqui embaixo. Atrás, atrás da... Aqui, ó. Deixou uma caixa de munição ainda, gente. Vamos lá, eles mobilizaram... Cara, deixa eu quebrar esse Vant-R aqui. Cadê, cadê ele? Tá aqui dentro. Vant-R dele! Ele tá aí embaixo, não. Cara, ó. Aqui, uma perda. Ele já tá aí embaixo, ó. Só marcando. Cara, é essa liquidação aí. Não tem loja, não, velho. Cara, vamos naquela... Vamos na antena ali, ó. Cara, eu vi um cheirinho rolando ali. Aqui, 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 ó. Cara, foi marcado da direita, velho. Cara, tem um rapaziada aqui, ó. Brigando aqui, ó. Cara, tô sendo marcado da... Da direita. Ativa essa torre aí. É doiginho pro cara ativar essa merda. Aí, ó. Acho que ele tá aqui embaixo, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, ó. Entrou na água, entrou na água. Aqui, ó. Tá sem blindade. Matei o amigo dele. O outro tá embaixo da ponte. Cara, tem um cara embaixo de mim, velho. Matei. Cara, o outro tá embaixo da ponte, aqui. Cara, não. Eu sou muito horrível, cara. Tinha que ver a cena região que eu protagonizei aqui. Do outro lado aqui. Palmeira não. É. Tô indo. Cara, tô ativando aqui, aqui, de novo. Entrou na água. Ah, tô vendo aqui, ó. Entrou na água, ele derrubou bem. Cara, tem gente aqui, ó. Morre, maldito. Não, cara, o cara, ele não morreu, velho. Não morreu. Vai levantar ele, quer ver? Ai, meu Deus do céu, velho. Que isso, cara. Vai fugir de novo essa torre aqui, velho. Eu quero me marcando aqui, vagabundo, filho. Ah, eu tenho que sair daqui, velho. Os cara tão em cima ou eu morro aqui atrás de mim? Ai, ai, ai. O vant tá na estação. Isso, cara. Não morre. Não morre, cara. Ah, a caixa de blindagem aqui embaixo que não dá pra pegar. Não dá. Não dá. Cara, ativar a última vez essa torre. Tem uns cara aqui em cima. Ai, meu pai do céu, cara. Achei um vantzinho, filho. Cara, eu não posso coisa... Ah, deu. Ó o cara aqui. Aí. Maluco, filho. Tá achando que é assim mesmo? Cara, tem um viado ali, cara. É. Cara, tem gente lá em cima também. Tem que ir lá matar esse cara, velho. Tá meio dateado. Que isso, cara. Ele tá ali escondido, não? Ah, ele tá ali escondido, cara. Você tá entre os 10 milhões. Parabéns. Ah, tem um cara aqui, ó. Ah, foi marcado na esquerda, filho. É, eu fui também. Ah, tu é f... Aí. Porra. Agora, filho. Agora eu não consigo ver, cara. Cara, tem um carro aqui, ó. Munição aqui. A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui. Carro, estou ativado. É melhor ir embora. Segura agora. Ela ainda tá muito longe. Mas o problema é o seguinte, cara. Cara, ele tá aqui em cima, velho. Tá aqui, viado. Caralho, impressionante, cara. Falei que ele tava aqui em cima, filho. Cara, ele viu o cara andando na frente, né? Ele cagou pro maluco, velho. Cagou e foi atrás de tudo. É. Cara, eu tiro mais um. Caralho. Ah, mentira, cara. Cadê de nada? Não entendi nada, viado. Não entendi nada. Ele cagou lá no ataque, viado. Eu não entendi nada, viado. Aí, eu não entendi nada, cara. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada, viado. Eu não entendi nada, viado. Obrigado.